E aí E aí Escuta Deus só vai ter policiais na cena do crime também não tem Tô aqui para te ajudar mas matar policiais entendi entendi eu vou entrar no modo atordoar Eu tô tornando esse tempo todo ver Motei ninguém não Quer dizer eu matei mas foi sem querer É do Neon Quero ajudar É verdade vocês vão me ignorar Um guria caído ali os policiais bem na prisão A gente vai pelo céu que eles vão ver a gente Neon Ok eu fiz do seu jeito passei por seus amigos de azul Obrigado Se bem que qual é a graça de ter poderes de fumaça se não dá para usar Ah essa é meu irmão mais novo Bem achei a vítima certamente foi o trabalho de um condutor É bem aparente Aparente Ok escute eu preciso que você tire uma foto do rosto da vítima e me envie O banco de dados da policia ainda funciona e pode nos dar uma pista Ok estou mandando a foto mas acho que ele piscou Tch Tch Como assim véi Olha os seus ferimentos É Tá bom Que tipo de poder fez isso? Explosão de fogo? Laser? Ah que tal olhar mortal comedor de carne? Eu não me importaria de absorver um pouco de olhar mortal comedor de carne Né? Delsen mesmo que o cara que fez isso seja um condutor primário Nós nem sabemos se essa transferência de poder vai dar certo Bom Quer saber? Se der a minha primeira vítima vai ser quem inventou o nome Homem Cartaz Você precisa superar isso Ah Red, ouvi sirenes cara É, deixa eu ver rapidinho É, o DUP acaba de colocar um cordão na área Avisaram a polícia de Seattle pra ficar longe Deve ser o condutor Eu vou lá ver Ah, vou lá Oh, galera Cara não Voz Qual a nova cena do trem O pior é possível que haja muita gente do DUP bula Deus, você tava certo, esse lugar tá cheio de dupes. Uau, bom, eu não quero interromper o discurso motivacional, mas alguma sorte... Pois então, a minha também. Fudeu, meu. Fudeu as caras. Não, nada. A ficha da vítima deve estar limpa. Pela aparência do cara, eu apostaria numa ou duas prisões por drogas. Ah, eu tenho que levantar essas palavras, cara. Morre, cara. Morre, cara. Morre. Morre, cara. Tá atordoando isso, cara. O headshot atordoou. Isso. Cadê? Ou. Pegue o bioterrorista. Você até pegue o condutor. Que coisa. Aliás, boa sorte com isso. Ai, cara. Ah, esse cara. Sobra você. Ai, eu preciso de... Merição. Tem isso aqui. Vamos ver o que acontece com ele. Será que é de primeiro também? Será que ele aguenta? O tranco. É. Agora então. Cadê ele? Ele nem aparece. Ele desapareceu, cara. É. Bom, esse condutor com certeza tem um certo estilo. Tipo... Podrino. Ou. Ok. Eu só preciso. Deixa eu adivinhar. Rosto e ferimentos. Se não for pedir demais... Vai. Certo. Aí vai. Aguarde os ferimentos. Bingo. O cara é um traficante. Com uma ficha de um quilômetro. Procure pelas drogas dele. Pode nos dar uma pista da razão do assassino. Escolha ele. Tá show. Ah, golfinho. Nossa! Tá show. Nossa, o que? O que é nossa? Elsie, você tá bem? É. Espera, espera. Não me mate. Eu vim em paz. Tome cuidado. É. Essa é uma ótima ideia. Tá tudo bem. Tudo bem. Eu sou um de vocês. Digo... Não me mate. Um de nós. Cadê? Ué, que legal, velho. Esse é o poder que eu tô falando. Dá pra ir devagar? Eu não vou te machucar. Cara, especialmente se você não for devagar. Esse é o poder que eu quero. Me dá poder. Eu quero. Pare! Volta aqui! Ótimo. Um prazer te conhecer. Ligou ele? Não. Ele correu. Rápido. Muito. Tipo, muito rápido. Rapidez de condutor, cara. Dane-se o olhar mortal comedor de carne. Eu quero isso. Ótimo. Uma coisa estranha, cara. Logo antes de cada disparo, a luz do letreiro de neon atrás dele enfraquecia. Deve ser a fonte do poder dele. Volte até o letreiro e vinte se descobre algo. Hum... Você tinha que ver o que o cara fazia, cara. Eram lasers ou algo assim. Demais, cara. Ia ser ótimo ter um golpe assim e a fumaça quando chegasse na Agostini. Acalme-se. Temos que encontrar ele primeiro. Hum, esconderijo mesmo. Daqui é que parece que o nosso atirador é uma atiradora. Peraí, o quê? Você tem que ver isso, Red. É tipo o esconderijo de atirador mais de menininha do mundo. O quê? O que você quer dizer? Ah, sei lá, eu. Tem toques femininos, coisas de menina, como o nome Brent queimado na parede com letra de menina. E esse é, com certeza, o esconderijo com o melhor perfume que você pode imaginar. Sim. Ok, olha, me manda fotos de qualquer coisa que você ache que ajuda. A senhora foge de tudo, uai. Ok, isso certamente, provavelmente pertence a uma mulher. Como se soubesse. Ok, dá pra ver porque você acha que são sapatos de mulher. É, eles são tamanho minúsculo. Sério? Um serial killer que lê Jane Eyrie? É, claro. Jane Eyrie é o apanhador no campo de centeio de saias. Quem será esse tal de Brent? Não tenho a menor ideia. Então, mais alguma coisa interessante? Mais alguma coisa interessante? Calma, tô procurando. Ok, velho. Acho que isso conta como interessante. Oh. Brent? Isso é interessante mesmo. Bom, é muito difícil, mas se eu colocar isso no banco de dados com referência cruzada ao nome Brent, eu tenho a sorte. Que legal, velho. Que legal, velho. Sabe, se eu tivesse fumaça e laser, eu poderia fazer shows de luzes na sala de casa. Ah, isso sim, seria usar bem os seus poderes. Ei, Reggie, eu tava pensando nos... sutiãs. Tá, para, ok? Sério, só para. Vou carregar, né? Ok, tô pensando que quando eu chegar no destino eu começo com a fumaça. E aí quando eu colocar ela nas cordas, sep, sep! Finalizo com um show de laser. É bom ter um plano. Uhum. E aí, encontrei algo com uma foto. O nome é Brent Walker. Foi preso uma vez a dois anos por posse de drogas. E olha isso. Encontrado morto dois meses depois em um beco. Causa da morte. Um ferimento único de perfuração e de origem desconhecida no peito. Eu vou te mandar o endereço agora. É, a nossa garota certamente tem algo contra traficantes. É, o que parece sim. Mas isso é estranho, cara. Se ela só mata traficantes, por que no noticiário dizem que ela está escolhendo vítimas aleatórias? Tipo, pode ser qualquer um. Onde quer chegar? Bom, eu esperaria que o DUP fosse querer que as pessoas soubessem que as mortes não são aleatórias. Que se você não é um traficante, não está em perigo. Isso certamente diminuiria o nível de pânico. Então você está dizendo que o DUP está tentando assustar as pessoas? O trabalho deles é controlar o pânico. Eu estou na outra área, né? Quase. Não, não vou fazer essa. Eu nem sei. Foi mais de duas, né? Foda-se. Quero... Quero... Quero o poder de Neon. Será que em português vão deixar... Laser? Só me faltava esse, né? Neon é legal, cara. Neon. Eu acho que deve ter sido um acidente, talvez. Tá, eu estou no beco, mas tem um monte de caras bem armados aqui. Parece que é uma negociação de drogas. Eu acordei bancar o policial com você, mas é tarefa de todo cidadão fazer algo ao testemunhar um crime ocorrendo. Então agora você quer que eu mate pessoas com os meus poderes? Não falei nada sobre matar. Só amacia eles, assusta eles um pouco e destrói as drogas. Pô, mas eu estou fazendo esse tempo todo, cara. Fala como se isso fosse novidade pra mim. Alô? Alô? Não, não. Só cumpri meu dever de cidadão e dei a eles uns momentos pra pensarem muito bem nas escolhas que fizeram. Você destruiu as drogas? Sim, eu destruí as drogas. Será que eu posso ir pro beco agora? Droga, o portão na frente do beco tá trancado. Ah, isso não impediu você na fábrica de conservas. Ah, é verdade. Esqueci. Passo pelo... Red, você tinha que ver isso, cara. A ligeirinha maluca é uma pichadora. E ela é bem boa nisso também. Bem, só não esquece que ela é uma assassina, tá bem? E ela é boa nisso também. Sem querer, certeza. Ela era apaixonada por ele. E ela faz um belo altar. Na verdade, é até comovente. É, bem, dá pra ser comovente no bom e no mau sentido. Tem que admitir, a garota faz um vórtice fantástico. E ela deve ter... Tá matando esses traficantes como um jeito de... Ui? Vamo? Cadê? Ah. E agora chegamos ao ponto alto da visita. Vamo? Quatro. Nossa! Ok, então ela pega a comida pra levar. Vem aqui, senta e conversa com o Brent de Neon. E conta como foi o dia. Enquanto mastiga a comida. Sabe, tem um restaurante Olaf's na Alaskan Way. E se não me engano é um dos maiores letrenos de Neon da cidade. É, se eu tivesse poderes de Neon e uma fome do cão, era lá que eu iria Já tô indo A primeira vez que eu falo Neon, eu nem vi direito Não percebi Neon, tem que ter Neon Uh, a missão concluída? Ah, então agora foi uma missão É isso aí, como sempre, eu vou deixar anotado aqui O vídeo anterior e o próximo vídeo Também a lista de reprodução pra essa playthrough de Infamous Second Son No fácil, indo com o bom karma E também já vou deixar a lista de reprodução Pra playthrough no difícil Ou expert, não sei No mau karma Então se você estiver assistindo depois e tiver disponível Já já tiver começado a playthrough no difícil Já vai estar disponível a lista de reprodução lá Com todos os vídeos Então é isso, se vocês gostaram do vídeo, clica aí no gostei Compartilha nas redes sociais Adiciona os favoritos Se você quiser mais vídeos de Infamous Second Son Inscreva-se no canal Pra você receber todos os meus vídeos no seu e-mail É só clicar nessa rodinha do lado E depois colocar Envie-me atualizações É só salvar Você vai receber todos os meus vídeos no seu e-mail E por último Me segue no Twitter Arroba BranderlineSpectro Pra saber os próximos vídeos que eu vou fazer Vou deixar o link aí na descrição É isso aí galera Valeu Falou E aí E aí E aí